Mas o rei não dormia, o rei não tinha sono, não comia passas, não tomava rum, não ouvia música, não comia pão. Aleluia, perdeu todo sono quando alguém veio com um livro assim, e na mão, irmão Silvino, e na mão, irmão Zerenia. Aleluia, glória, o Senhor veio com um livro na mão. Aleluia, deixa eu contar uma história para o Senhor. Eles ficam lendo pra mim a história das crônicas, que é passado tudo o que acontece no reinado do rei, e foi tanta mão, ele abriu, e quando ele abriu, já estava marcado por Deus, escrito o que nós acabamos de ler. Mardo, que é o livro, o rei da morte, uma cor da maléia, um segredo que o rei não sabia. O que é isso? Conta pra mim. E ele começou a contar, existia dois homens, que andavam no teu palácio, e cuidavam a eles fazer uma rebelião contra o rei, e fazer uma conspiração pra matar o Senhor. Mas esse judeu Mardoqueu, cegou dentro do palácio, e falou pro exército do rei da conspiração que estava acontecendo, e o rei então foi livre da morte, pelo anúncio do judeu Mardoqueu. E ele disse, mas esse judeu Mardoqueu não faz parte do meu reinado, ele não é do meu povo, mas me livrou da morte, no que vocês fizeram pra ele? Deram pra ele uma casa na cidade, deram pra ele uma carruagem pra ele andar na cidade, deram pra ele uma alegria no meio da família, uma honra no meio da sociedade, e disseram nada foi feito por ele, acabou, simplesmente acabado, não há denúncia e pronto. Ele diz, então é por isso que eu não tô dormindo, aleluia, e fico pensando a morte toda, o que que eu posso fazer pra recompensar esse homem que me ajudou, ele me livrou da morte. E o rei então veio clareandozinha, a igreja vive comigo esse momento, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, seis horas da manhã começa a clarear o dia, aleluia, e agora vem a mão correndo, aleluia, eu vou contar agora porém, que eu quero a cabeça de Mardoqueu, E Mardoqueu levantando na cinza da oração, Senhor, eu orei a madrugada toda, faz um milagre, Senhor, aleluia, faz uma obra em um rei, dizer onde eu fiquei essa noite sem dormir, o que que eu posso fazer pra retribuir uma pessoa dessa forma? A igreja tá na comunhão, três personagens, uma história, uma que lhe diga pra tua boca, vai dar com o olho e vou chegar. Quando ele ouve um espaço, vindo no meio, passa a pressa, ele ouve e fala quem é que tá aí? E alguém grita é a mãe que veio, é ele mesmo que eu quero falar, vamos entrar. Quando ele vem entrando e vem grita, Dorei, fica para sempre, porque eu quero lhe falar uma coisa, aleluia, eu quero, acabei quando lhe vai falar, ouvei para ele no meio da conversa, peraí, eu não dormi a noite toda, eu preciso de alguém que me auxilie, eu preciso de alguém que me fale sobre o que eu quero falar, quero ouvir. Cuja honra o rei se agrada de um homem O que eu poderia fazer para honrar alguém que eu mais gosto Que alguém que está do meu lado, glória Aleluia, a cabeça de a mãe cresceu Uma mentalidade nasceu e disse, é eu Sou eu esse homem que estou do lado do rei Aleluia, o rei dá um anelo para ele O rei coloca a roupa real E coloca ele no cavalo que o sol se mormunda E põe alguém no meio da tua confiança Para carregar agora a reta do cavalo Faça pregoeiros pela cidade Gritando esse é o homem que usa honra o rei se agrada Glória, glória, glória Vale a pena a oração, não vale, Deus Glória, Deus, por mais isso A mão está aqui, a minha roupa, o meu anel Aleluia, o meu cavalo já está lá Pega a roda na reta Ele vai na casa, meu Deus, eu mando o rei Eu vou e ele em cima, meu cavalo já estou mandando os pregoeiros Pega a roda, hoje tem o rei Quando ele ouve essas palavras Ennojado já estava, pegou a reta do cavalo Com a roupa do lado, o anel na mão Aleluia bate na porta Bendito senhor E Mardokeu Ele querendo a cabeça de Mardokeu Era pra ele bater Dizendo Mardokeu A minha vez chegou Você vai morrer, acabou Nunca mais se vai me desrespeitar Eu vou mostrar que eu sou aqui Mas ele bateu na casa Não Mardokeu e disse Mardokeu O rei mandou te trazer essa roupa Veste essa roupa agora Mardokeu simples, irmão Pegou a roupa e começou Coloca a igreja, tá me vendo Aleluia, Aleluia A minha vez colocou a roupa, tomou o anel Não colocou o anel Sobe aqui no cavalo Porque a cidade de Suzano Agora já está em festa E a província de Babilônia Já desceu na cidade Porque vão postar E vão gritar Esse é o homem Que o homem se agrada E por a ordem da glória Você está no qual orando Aleluia, o teu salivar Parece que está grande E a miséria toda risada Na tua caixa E as portas trancadas E alguém gritando A tua vida não vai mudar O teu cabideiro Amarrou, mas a glória é teu Eu vou parar agora Os homens grandes da terra Pra te beneficiar Eu tiro os homens ao rei Vai levantar um exito e uma orde E o teu adversário Vai ter que vir o teu interesse Agora eu estou pegando A tua rua é roda Eu estou estando O teu interesse agora Eu estou pegando Pela paz e na tua vida Eu estou pegando A minha casa na manáia Alguém já está pegando O cavalo Alguém já está com a mão O velho do cavalo Alguém já está com a roupa na mão Ele já está indo O teu interesse O cérebro lhe dá nisso Alguém já está com a roupa na mão Alguém já está com a roupa na mão Você vai morrer Vai parar Não vai adiantar Não vai conseguir Não vai aguentar Mas abre a boca A tua oração valeu a pena A tua unção valeu a pena Você termina aqui Valeu a pena Abra a tua boca Eu vou começar a te exaltar agora E agora eu estou te exaltando Vai saber quem você é Sobe o camaro agora Sobe o camaro agora Sobe o camaro real agora Nós temos passado É a tua cidade E o sorocaba vai saber Bom e turma vai saber A região de sorocaba vai saber E a preferia vai saber Abra a tua boca A casa de noisão A terra vai saber E os fregoeiros amassou dizendo E a morte da tua anela Acabou A miséria já foi embora E a tua casa Aleluia Mas na glória é Deus Madroqueiro O diabo mexeu na tua vida O diabo mexeu na tua vida O diabo roubou a tua casa E a morte derrota A punta virou contra a tua casa Mas na glória é Deus agora Madroqueiro Levanta da cinza Levanta da miséria Levanta da depressão Levanta do desemprego Levanta da calúnia Levanta da imersa Tem parente comigo aí Vou te levantar Bate a tua cinza Na roupa agora Pra um grito de glória Eu tô com dois Na goiadas Minha rola E o teu adversário É pra dizer Eu não consigo Eu não consigo Me matar Eu não consigo Me matar Eu não consigo Tancar com a glória Eu não consigo Parar com a igreja Minha labadéia Glória o nome do Senhor Glória Glória Eu não consigo Me sentar com a minha Eu não consigo Eu não consigo A Deus Glória Aleluia E a labadéia Glória o nome do Senhor E a labadéia